Muito obrigado, vocês estão todos nos ouvindo com clareza? A gente gostaria de pedir, por favor, uma salva de palmas para a equipe técnica que num espetáculo dessa dimensão, com vários palcos, vários shows diferentes que eles operam para fazer com que seja convincente. Enfim, vamos ver se algum de vocês conhece uma das coisas mais recentes que começa mais ou menos assim. A vida, sem freio, me leva, me arrasta, me cega no momento em que eu queria. Um segundo que antecede o beijo, a palavra que destrói o amor quando tudo ainda estava inteiro, um instante me desmoronou. Palavras duras, em voz que eu eludo, e tudo muda. Adeus, velho mundo, há um segundo, tudo estava em paz. Cuide bem do seu amor, seja quem for. Cuide bem do seu amor, seja quem for. E cada segundo, cada momento, cada instante é quase eterno, passa devagar. Se o seu mundo for. Se o seu mundo for o mundo inteiro, sua vida, seu amor, seu lar. Cuide tudo que for verdadeiro, deixe tudo que não for paixão. Cuide bem do seu amor, seja quem for. Cuide bem do seu amor, seja quem for. Cuide bem do seu amor, seja quem for. Conhece quem for. Palavras duras. E tudo muda Há um segundo Tudo estava em paz Vamos lá, só vocês! Curte bem do seu amor Seja quem for Curte bem do seu amor Seja quem for Fui de mim Do seu amor I miss you so bad, my everlasting love Oh! Oh! Oh!